Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chaca pessoal e hoje vou estar mostrando para vocês aqui minha colheita de maracujá Está tudo no ponto de vender, no ponto de tirar, vou estar tirando aqui, é muito maracujá, não vou conseguir consumir galera tudo Então vou estar levando para minha mecearia, também está vendendo lá, ver se apura mais uns trocados extra galera Vou mostrar aqui para vocês, esse está assim pessoal, está ficando assim, amarelinho, está tudo no ponto de tirar Você fazendo isso, está tirando, vai render aqui bastante pessoal, está vendo aqui, tem muito maracujá, tanto desse pequeno Tem ali do grande também, então vou estar tirando esse balde aqui pessoal, todinho aí, vou estar mostrando para vocês O pé está carregado, tem muito maracujá aqui espalhado, aqui por cima, já tirei uns ali já, está ali no chão também, ali já pessoal Mas tem muito maracujá, já está tudo bom tirar, então vendo, amarelando todinho Então para não estar perdendo aqui pessoal, você vira até no vídeo anterior aí, do feijão aí caindo no chão Então o maracujá está caro né, não está barato, então olha, como é que ele está aí, do maracujá Está vendo, olha a riqueza Bastante maracujá galera, então antes de desperdiçar aqui, então eu vou tirar galera, levar lá para a minha mercearia O que eu vender, o que eu apurar, já ajuda, olha Aqui a lindeza, está vendo, então tem muito maracujá pessoal, tanto aqui, como naquele espé ali Esse pé ali de cima, esse daqui é do maracujá médio pessoal, ele é muito grande É compensação, tem aquele maracujá bem grandão também pessoal Vou mostrar aqui para você, tanto como ele está carregado aqui Tem dele ver, tem dele florando ainda Ele está vindo com outra floração, essas pontas é tudo para florar Então nós vamos estar tirando aí pessoal, todos eles aí, vou estar mostrando para vocês aí o tanto que rendeu, beleza Acompanha aí, que eu volto rapidinho aqui, para mostrar para vocês essa delícia aqui galera Lembrando que o maracujá é muito bom para controlar a pressão, para acalmar, serve para a pessoa dormir É muita coisa que diz que o maracujá serve né pessoal, então olha, vou montar aqui dentro Então é maracujá até umas horas, então é só fartura, beleza Acompanha aí, nesse tanto aí eu volto para mostrar para vocês o tanto que rendeu galera Olha aqui pessoal, esse aqui foi a coisa desse único pé aqui pessoal Esse pé aqui, tem muito maracujá verde ainda Olha, tudo maracujá verde ainda Eu tirei mais ou menos, tem um marrom aqui ainda pessoal Tirei mais ou menos pessoal, esses de vez né, que estão, que é um pé que madurou, eu terminei tirando Olha, tem muito maracujá verde ainda, e rendeu esse baldo aqui pessoal Lembrando que esse daqui é do pequeno, agora nós vamos ali no pé do grande galera, para nós ver o tanto que vai dele também Beleza, acompanha aí, nesse tanto aí eu volto mostrando aí, mas rendeu já bastante né E deve ter, tirar uns 50 maracujá, como é um maracujá pequeno pessoal, é um maracujá muito grande Então nós vamos estar levando ali pessoal, e fazer a conta já de contexto, nós vamos acompanhar Vou ir na sacra de maracujá, aqui na chácara galera, a fartura, a fartura é grande, eu não digo para vocês, acompanha aí Olha pessoal, agora vamos colher esse maracujá grande né, ó Vou botar aqui o carregue deles aqui ó Também não está olhando aqui, qual é que está bom, qual é que não está ó Ele é amarelando pessoal, isso aqui está bom Ele está assim amarelando, há 5, 3, 2, 3 dias, está tudo amarelinho Já colhi alguém pessoal, só que a qualidade pessoal, é maior, entendeu Tirei aquele baldo, agora estou tirando aqui ó Está indo aí o tanto Maracujá bacana galera, maracujá tudo ó Tudo maracujá bonitão e grande ó Também dos maracujá Será que está bom também? Olha Então aqui pessoal, é fartura demais, é suco Até umas horas, está bem carregado, todo canto de senhora tem maracujá Né, então pessoal, dá mais uma pausa aí, para o vídeo não ficar muito longo Olha Lá em cima Tem muito novo pessoal também Então vou dar uma pausinha aí, para eu estar tirando aqui a safra dentro todinho Para o vídeo não ficar muito longo No instante aí eu volto aí com ele aí todo finalizado, aí com ele lá da colheita todinha aí Nós vamos ver galera, do jeito, o tanto que vai render, beleza? Aconha aí Essa delícia aqui da chácara galera Estou louco para colher também pessoal, essa laranja A linha está quase ficando no ponto aí, nós estamos colhendo também Estando futuramente, mas vamos estar aí mostrando para vocês, colhendo nessa delícia aqui De laranja também, beleza? Aconha aí, volto desse instante Então pessoal, agora vamos fazer a contagem aqui dos maracujá Dei um baldo desse outro também, ó Lembrando pessoal, estou tirando isso aqui, está tudo de verro, está começando a amarelar Com dois, três deles, está tudo amarelinho, né? Esse é o maracujá grande, vendo? Então tem que tirar de verro, ele caiu assim, ele teve molinho, vendo? Ele está no ponto de colher Não vou deixar aqui pessoal, que está um sol muito quente Tem alguns que estão até murchando ali, que nem prestou, beleza? Então vou fazer a contagem aqui pessoal Quanto é que vai dar um baldo daqui dali e um baldo desse daqui, beleza? Aconha aí Vou fazer a contagem aqui, deixando aí eu volto mostrando para vocês Quantos deu galera, quantos a minha colheita de maracujá rendeu aqui na chácara, beleza? Acompanha aí Olha pessoal, esse daqui me rendeu 70 maracujá pessoal 70 maracujá desse pequeno Vamos contar desse grano daqui Vamos acreditar que vai dar muito pouco O grano está tudo junto pessoal, tinha em casa eu separo Porque ele tem que vender diferentemente do preço, né? Esse maracujá grande, ele é mais caro do que o pequeno, beleza? Vamos contar aí, ó 1 2 Eu conto em 2, 2 pessoal, 2 sem somar 3 4 5 6 7 8 9 Olha pessoal, lindo demais, viu? Olha 10 10 11 12 Olha aí galera Até quando o outro rendeu 70 maracujá Desse grande só rendeu Desse grande aqui só rendeu 24 maracujá, né? Então a diferença é muito grande aí de maracujá 70, então no caso 24 por 70 94 94 94 maracujá, galera Foi o que eu li daqui na chaca Agora está levando para lá para me dar Esse eu apuro aí Uns trocados desse maracujá, beleza? Foi isso aí Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha Inscreva-se no canal aí Deixe seus comentários o que acharam aí Até o próximo encontro Valeu galerinha Deus abençoe cada um de vocês E sempre eu digo, galera A fartura é assim É na roça Só basta você querer E plantar, né galera? Fiquem todos com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí